Olá pessoal, tudo bem? Para você que nos acompanha, estamos ao vivo para trazer mais um videocache aqui com muitas informações muito importantes e você, claro, é o nosso convidado especial para a partir de agora ficar aqui porque vem muita coisa interessante para você que gosta de cuidar da sua saúde. E isso nada mais é do que é essencial para a nossa vida, é buscar sempre o bem-estar. E hoje está aqui o doutor Wellington que vem para falar com a gente a respeito da Odonto Top, o Hospital do Dente. Doutor Wellington, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje, então, trazendo nesse vídeo várias informações sobre saúde bucal. Nosso intuito hoje é tirar dúvidas da população, onde nós vínhamos conversando em off, que a saúde começa pela parte bucal, muito importante essa parte. Então, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Odonto Top, o que é o Hospital do Dente, Odonto Top, e explicar sobre o nosso trabalho, passar para as pessoas como a gente trabalha, como que funciona a Odonto Top e como nós cuidamos do soriso e da sua saúde bucal. Muito bem. Quando a gente fala, quando o nosso assunto cai nessa questão de Hospital do Dente, e quanta gente já nos comentou a respeito disso, quero que você, para a gente começar, dar esse pontapé inicial nesse bate-papo aqui, doutor. Por que o Hospital do Dente? O que ele tem de diferencial? Então, Márcio, vamos lá. Muita gente nos pergunta sobre isso mesmo, porque o Hospital do Dente, Odonto Top, o Hospital do Dente, então, nós somos hoje considerados a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. Então, nós somos considerados o Hospital do Dente, justamente pelo que a gente entrega na parte bucal. Nós trabalhamos dentro da clínica hoje com oito consultórios, então temos profissionais capacitados em todas as áreas da odontologia, desde uma limpeza, restauração, clareamento, até partes mais específicas. Trabalhamos com endodontia, que é tratamento de canal, trabalhamos com harmonização orofacial, trabalhamos com facetas, lentes de contato, implantes, próteses, aparelho dentário, que é a ortodontia. E isso, cada profissional capacitado na sua área, não é um profissional que faz todo o procedimento. Então, cada profissional especializado que não para de se especializar, porque a tecnologia hoje avança muito e o Hospital do Dente tem que avançar junto com a tecnologia. Nós temos que entregar o melhor para o nosso paciente, esse é o nosso objetivo. Então, hoje a gente trabalha com todos os profissionais se capacitando cada vez mais para entregar o melhor para o paciente. Então, somos considerados um hospital por um dos motivos isso, entregar o que tem de melhor para o paciente. Também temos dentro da clínica uma estrutura diferenciada para os nossos pacientes. Então, contamos com, como eu já falei, oito consultórios odontológicos. Contamos com centro cirúrgico, onde muitas das cirurgias, que antigamente não era liberado fazer dentro de clínicas odontológicas, hoje é liberado fazer dentro de hospitais odontológicos. Já vamos falar sobre alguns detalhes de cirurgias. Então, temos o centro cirúrgico, onde contamos com monitor cardíaco, gás oxigênio, tudo do melhor para entregar para o paciente. Temos também raio-x panorâmico dentro da clínica, onde o paciente não precisa se deslocar para estar fazendo exames, enfim, em outros lugares, exceto o que tem que ser fora da clínica. Enfim, é uma gama, contamos na parte de facetas e lentes de contato com uma máquina chamada scanner, que é escaneamento. É um avanço hoje da odontologia, é algo que tem hoje de melhor na parte odontológica para uma entrega melhor de lentes de contato, de um sorriso perfeito, é fazer com escaneamento e não mais com moldagem. Então, trabalhamos dessa forma para entregar com mais agilidade também e rapidez para o paciente. Ou seja, hoje é tudo. Hoje o que a pessoa imagina, eu quero fazer uma limpeza. Começou ali, quando vê, está colocando as facetas, lentes de contato, tudo. Isso aí, hoje você vai procurar o Hospital do Dente, do início ao fim. Você vai sair de lá com tudo que você tiver resolvido. Nos procure, comece com o que você precisa começar, que a gente não vai, obviamente, ir direto para uma questão estética, a não ser que o paciente já está nessa etapa, mas, às vezes, inicia com uma limpeza, inicia com alguma restauração que precisa ser feita e, daí em diante, a gente vai dando sequência no tratamento conforme o paciente nos questiona. Tu trouxe uma coisa interessante, né, doutor, que antigamente a pessoa ia no dentista, ela tinha que ir lá em outro lugar fazer os exames, ela tinha que fazer o raio-x em outro lugar e era realmente aquela coisa de ficar indo para um lado e para o outro para poder começar o tratamento dele. Hoje, no Hospital do Dente, no Doutor Tópico, o cara tem tudo, é isso? Sim, hoje o paciente, ele entra no Hospital do Dente e ele vai ter tudo ali, né? Se hoje ele precisa de um raio-x panorâmico, ele já vai ter esse raio-x no primeiro atendimento totalmente gratuito, tá? Então, isso é muito importante, né? O raio-x que a gente faz, a gente não cobra do nosso paciente. Se durante o tratamento tem que fazer mais 3, 4, 5 raio-x, não é cobrado, então o paciente, ele inicia o tratamento dele e ele finaliza o tratamento dele com tudo dentro da clínica. Tudo o que ele precisa fazer, né? Ah, mas doutor, eu preciso fazer uma parte de aparelho, eu tenho que ir para fora? Não, tu vai colocar o aparelho ali dentro e tu vai fazer todo o tratamento ali dentro. Doutor, eu preciso fazer implante, eu tenho que ir para fora, parte de anestesia, enfim, tudo ali dentro, tudo dentro da clínica. E lembrando, tudo com profissionais capacitados em cada área da odontologia, né? Como tu falou ali, outro ponto interessante, você tem hoje 8 consultórios dentro da Odonto Top, aqui em Xancherê. Aqui em Xancherê. Aqui em Xancherê, a clínica, ela conta, né? Com uma área de 500 metros quadrados, o lugar onde a gente está localizado, né? Até já vou falar da localização, fica no centro de Xancherê, né? Muito próximo ali do Banco Itaú, enfim, né? No ladinho do Banco Itaú, da Relojoaria Confiança, enfim. Agora fiz um merchan aqui, mas é onde o pessoal conhece, né? Fica Narô, Coronel Passos Maia, bem no centro. Nós temos uma fachada bem grande, né? Uma fachada onde tem Odonto Top, Hospital do Dente, um dente azul, chama atenção ali. Então, nesse local, a gente conta com tudo que eu falei até agora, né? Com 8 consultórios, com todos os profissionais capacitados em cada área, né? Com entrega, contamos também algo muito interessante para uma questão cirúrgica. A gente se preocupa muito com o nosso paciente, né? Hoje o que a gente notava, né? Uma dor dos pacientes é que às vezes o paciente entrava em algum lugar, ele vinha para a clínica e nos relatava isso. Ele ia no dentista antigamente e o dentista só queria fazer o procedimento, mas não tinha um acompanhamento, não queria saber como é que estava um pós-operatório, não dava esse suporte, às vezes. A gente dá muito suporte para o paciente, né? Então, para ser considerado um hospital, hoje quando tu entra num hospital clínico e você tem qualquer problema de saúde, você procura solucionar esse problema e que venha ter um acompanhamento. Para solucionar, tu precisa ter profissionais capacitados. Hoje, dentro da área, dentro da clínica, além de dentistas, nós contamos também com uma farmacêutica dentro da clínica, né? Especializada nessa área da saúde, na área de medicamentos, enfim, para saber qual é o melhor medicamento a ser aceitado para você, que vai ser diferente do outro, vai ser diferente do outro. Qual é, às vezes, um... Eu tenho um... Agora me fugiu a palavra... Uma alergia, algum medicamento, enfim... E, às vezes, não pode esse, então pode aquele. E, às vezes, tu precisa dessas capacitações, desses profissionais, né? Em cada área para conseguir entregar o melhor para o paciente. Também temos, dependendo de tipos de cirurgia, uma equipe, né? Formada nisso, que vem com enfermeiras, médicos acompanhando, né? O tratamento. Temos hoje um selo de proteção, né? Qualquer paciente que seja necessário um atendimento especializado com médicos ou enfermeiras dentro da clínica, a gente tem também. Então, assim, hoje está bem equipado, né? O paciente, ele vai entrar na clínica, ele vai se sentir seguro ali dentro. Hoje, dos trabalhos que vocês fazem hoje, doutor, um deles que a gente conversando antes aqui, eu acho que é legal a gente destacar, é a parte do implanto dentia, né? Que hoje, realmente, muda a vida de muitas pessoas. Não com restante, não. Mas é que o implante, realmente, hoje, o implante dentário, ele faz uma diferença para quem tem falta de dente, que quando ele tem essa situação nova na vida dele, muda muito, muda demais. E você estava comentando aqui antes, que hoje não é, por exemplo, tem muitas pessoas que necessitam, às vezes, da questão do enxerto ósseo, né? Às vezes, o dente, a parte do osso já se foi, né? Mas tem outros meios também, né? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente também. Sim, hoje o implante, ele é, vamos dizer, o que mais é procurado hoje na área da odontologia é o paciente que utiliza uma prótese móvel, né? Uma chapa, uma ponte, agora falando numa nomenclatura mais conhecida, né? Então, uma chapa, uma ponte, uma prótese. Então, o paciente que utiliza algo móvel, hoje a maior procura que a gente tem é para se livrar disso, né? Melhorar ali a sua mastigação, principalmente, né? Que é a parte funcional, poder se alimentar melhor, poder mastigar, moer o alimento melhor. Aí entra uma parte muito interessante, Márcio, que a gente falou lá no início, que a saúde, ela começa, às vezes, pela boca. Tem muitos pacientes, às vezes, que vêm até a clínica e nos relatam dor de estômago, e aí vai, né, num gástrico para analisar qual é essa dor, qual é esse problema que está acontecendo, e, às vezes, não está mastigando o alimento direito, às vezes, a prótese já não mastiga corretamente, não moe o alimento como deveria, e aí começa a dar problema de saúde, já um problema fora da boca daí, né? Então, a gente orienta, né, e devolve toda essa funcionalidade para o paciente, né? A masticação é algo muito importante, a gente mastigar corretamente, moer o alimento corretamente, né? E os implantes, hoje, a gente trabalha com todo tipo de implante dentro da clínica, né? Resolve o problema do paciente, indiferente de qual for esse problema, né? Então, ah, doutor, eu não tenho mais osso. Nem sempre você não tem mais osso, não é só o tempo que faz você perder o osso. Às vezes, muda de um paciente para o outro. Então, depende muito de exames que a gente vai estar fazendo para nós analisar se tem ou não tem osso. Caso não tiver osso, existem enxertos ósseos, né? Que são tratamentos que podem ser feitos, mas também, hoje, existem implantes diferentes, né? Que são capacitados para fazer um tratamento na parte bucal sem utilizar o enxerto ósseo. Doutor, eu não tenho osso e eu preciso de enxerto ósseo, mas eu não posso fazer porque eu tenho osteoporose ou porque eu tenho algum problema relacionado ao osso e eu não consigo colocar esse enxerto ósseo porque ele não vai cicatrizar. O que é que eu faço? Existe esse outro tipo de implante que é chamado de implante zigomático, né? Que ele é localizado no osso zigoma, né? Que é aqui em cima, mais próximo do olho. Não precisa se preocupar que não atinge o olho, né? Não tem nada a ver com a visão, tá? Mas é um implante diferente hoje que só pode ser feito dentro de hospitais odontológicos, né? Ou hospitais clínicos, tá? Então, hoje, nós se capacitamos para entregar isso para os nossos pacientes, né? Essa equipe que eu falei, onde tem acompanhamento de médicos, enfermeiras, caso necessário, enfim, é uma equipe que a gente tem dentro do Odontop, não é uma equipe só, são várias equipes, porque hoje a areia dela está bem grande, né? Então, é uma equipe que vem até Xancherê e atende o paciente dentro da nossa clínica, dentro do hospital do dente, tá? Então, não precisa mais se deslocar, achar pecó ou ir até mesmo aqui no Hospital São Paulo, que antigamente precisaria ir nos hospitais, né? Fazer sedação, né? Para anestésicos gerais, dormir ali, enfim, não, não é mais isso. Hoje em dia, são anestesias locais, cirurgias super tranquilas, né? Especializadas, né? Com guias, enfim, guias que eu digo são na boca mesmo, né? Onde a gente consegue demonstrar para o paciente como que vai ficar, o que vai ser feito, tudo antes de entregar o resultado para o paciente. Então, hoje, nós entregamos o que tem, sim, de melhor na parte de implante também. Essa parte de implante hoje, você poderia falar para a gente também, doutor, assim, ele tem um prazo hoje? Eu sei que cada paciente vai, né? Mas existe hoje, na melhor das hipóteses, o implante seu de uma forma mais... Ele é mais rápido, ele leva um mês. Vamos pegar uma base. Como é que seria? Sim. Hoje o implante, a gente procura entregar o mais rápido possível para o paciente dentro de um prazo correto, né? Dentro de entregar uma segurança para o paciente. Hoje os implantes ali, contando parte cirúrgica com prótese, leva mais ou menos a maioria deles, não vou dizer todos, né? Porque tem casos específicos, mas a maioria leva em torno de 4 a 5 dias para entregar todo o tratamento protético ali, cirúrgico e protético, né? Então, ah, eu tenho 2, 3 dentes na boca, né? Eu uso uma ponte, né? Que é conhecida como ponte, uma prótese móvel. E está me machucando, está incomodando, enfim, eu quero resolver, quero colocar implantes. O que eu faço? A gente vai fazer, obviamente, exames de sangue, né? Para liberação, para ver como é que está a saúde do paciente e entregar uma segurança. Mas no dia que fez a cirurgia, a gente faz anestesia local, extrai os dentes, coloca os implantes no mesmo momento. É possível? É correto fazer isso, tá? É possível e é indicado fazer isso. Tira os dentes, coloca os implantes no mesmo momento, começa a moldagem. Lembrando, nós temos laboratório próprio, tá? Nós não trabalhamos com laboratório fora, né? Da clínica, nós temos laboratório próprio. Então, agiliza o tratamento nisso, né? E aí entrega o que tem também de melhor. E aí começam as moldagens e em questão de 4 dias já está com a prótese parafusada, tudo fixado, podendo mastigar. Obviamente que não vai sair comendo um toresminho, né? Mas devagarinho, sim, já vai sair mastigando aí à vontade, né? E comendo o que quiser, tá? Então, hoje, a parte de implante dontia, ela se avançou e o Hospital do Dente, o Donto Top, avançou junto com isso, né? Junto com a tecnologia. Hoje nós utilizamos implantes Conemorse, né? Que é um modelo de implante, onde ele é conhecido hoje, é o que a maioria utiliza, é o implante mais utilizado no mundo, né? Hoje, que dá o direito de nós entregar uma prótese mais rápida, né? Entregar a parte protética mais rápida, justamente porque ele começa a cicatrização a partir do momento que tu coloca ele. Ele tem um poder também de perda óssea mínima, tá? Então, não perde mais tanto osso, né? Após a colocação desse implante. Então, é um tratamento, assim, excelente, né? Que a gente procura entregar para o paciente hoje. Ou seja, é tecnologia, né, doutor? A gente sabe que o mundo está dessa maneira e a saúde não tem como não acompanhar toda essa modernidade, toda essa questão de desenvolver e tudo mais. Gente, é o nosso bate-papo hoje sobre o Hospital do Dente, é o Doutor Top. E, realmente, eu faço um convite para todo mundo poder vir conhecer, né? Porque é uma variedade, né? De serviços prestados aí, buscando sempre o bem-estar de todo mundo, que é incrível. Mas outro ponto que eu queria que você falasse para a gente também, doutor, é a parte de lentes, né? Você falou antes ali que vocês têm todo um diferencial nesse processo que a gente sabe que esteticamente hoje muitas pessoas buscam ter essa realização de ter lá os dentes mais branquinhos e tudo mais, né? Sim, hoje é uma das maiores procuras, né? Além dos implantes, é a parte de lente de contato, né? Ou facetas dentárias. Qual a diferença? Primeiramente, um questionamento, né? Às vezes que as pessoas nos fazem, é qual a diferença entre a faceta dentária, a lente de contato, né? Então, a faceta, ela pode ser em resina, né? Que aí não terá nenhum desgaste no dente do paciente. E tem a lente de contato, que daí precisa fazer um preparo no dente do paciente e ela é feita em porcelana, né? Então, existem dois tipos de tratamentos, mas os dois vão resolver, vão entregar um melhor tratamento para o paciente. Claro, cada um com suas peculiaridades, né? Cada um com as suas indicações. Tem pessoas que precisam fazer facetas em resina, tem pessoas que não podem fazer em resina e precisam fazer em porcelana ou vice-versa, né? Então, isso depende muito de uma avaliação e de nós entender, né? Qual é o tipo de faceta para a gente indicar. Mas, falando sobre também... Quando a gente entra num assunto, a gente acaba sempre indo para a parte de tecnologia, né? Porque, como tu falou, hoje tudo se avança e tu só vai conseguir acompanhar o mundo e entregar o que tem de melhor se tu avança junto. Então, por isso que eu falei no início que nenhum dos nossos doutores pararam de estudar. Às vezes, o paciente chama nós e diz Bah, vou agendar um horário, preciso agendar um horário. E a gente diz, olha, o doutor, ele está em curso. Poxa, mas eu estou fazendo com um aluno? Estou fazendo um tratamento com um aluno? Não. Os nossos doutores, eles são especializados, já são formados a tempo, mas eles não param de estudar a momento algum. Normalmente, durante o mês, algum dos doutores vai estar em algum curso de especialidades, de aperfeiçoamentos, enfim, na parte odontológica. Então, voltando a falar sobre as facetas, as lentes, hoje nós trabalhamos com escaneamento. O que é isso? Antigamente, para tu fazer uma lente de contato, fazia uma moldagem, né? Fazia um preparo ali do dente, fazia uma moldagem. Falando em preparo, agora bem rapidinho, não é desgastado o dente, deixado só, agora, grosso modo, aquele toquinho do dente, como a gente vê nas redes sociais, às vezes, ou na internet, enfim. Muita coisa de internet, a gente tem que tentar dar uma segurada ali, né? Porque, às vezes, as pessoas querem assustar um pouquinho ali, o paciente, enfim. Então, tem que cuidar muito com isso, porque, realmente, não é feito desgastado, tirado todo o dente, como a gente vê na internet, né? Então, é feito um preparo somente, ele é bem fino, né? Questão de milímetros, 1, 2 a 3 milímetros, no máximo, do dente, para a gente conseguir posicionar corretamente essa lente de contato. A partir daí, normalmente, o paciente, a gente já faria uma moldagem do paciente, né? E faria daí, encaminha para o laboratório, para fazer a fabricação das lentes, enfim. Hoje em dia, é um pouco diferente. A gente trabalha, um pouco não, bastante, né? Hoje em dia, a gente trabalha com escaneamento. O que muda? A gente faz o preparo, escaneia a boca do paciente, na verdade, antes do preparo, escaneia a boca do paciente, faz um chamado mock-up, que ele é um provisório, que a gente traz do laboratório, coloca na boca do paciente, para ele visualizar como que vai ficar o sorriso dele, para ver se ele aprova isso. É como se a pessoa quisesse construir uma casa, e viesse a arquiteta com o desenho da casa, a tua casa vai ficar assim, tua prova? Não, eu quero mudar isso, isso e aquilo. Aí o paciente nos mostra o que ele quer mudar, antes de nós entregar o tratamento para ele. Ah, doutor, eu quero o canino um pouco mais pontudinho, eu quero o dente um pouco mais enquadrado, eu quero mais claro, mais natural, um pouco mais escuro. A gente ouviu muito falar, essa questão da cor, né? E aí eu quero um pouquinho mais clarinho, eu quero um pouquinho, né? Isso, e isso é muito uma questão de gosto de cada um, entendeu? Tem pessoas que vêm e dizem, eu quero branco igual o teu jaleco. Dá pra fazer, tudo bem. Ah, mas o outro já diz, não, eu já acho artificial, eu quero um pouquinho diferente. Tudo a gente vai analisando conforme o paciente vai escolher, entendeu? Então, ah, eu quero o dente um pouco mais enquadrado, um pouco mais arredondado. O formato do dente da pessoa, ele não é um formato simplesmente que tu pega ali qualquer tipo de dente e coloca. O dente da gente, ele é o mesmo formato do nosso rosto. Isso é algo que as pessoas não sabem disso, entendeu? Mas o profissional sabe. Se tu tem o rosto um pouco mais comprido, o teu dente, ele é um pouco mais comprido. Se tu tem o rosto um pouco mais enquadrado, o teu dente é um pouco mais enquadrado. Se tu pegar uma pessoa que tem o rosto mais oval e colocar um dente mais achatado, enquadrado, vai ficar estranho. Ou, às vezes, não vai aparecer no sorriso, o lábio vai esconder todo o sorriso da pessoa. Então, tu tem que ter muito cuidado nisso, né? E aí, são orientações que a gente tem que fazer no momento de entregar um tratamento. Porque, às vezes, tu olha o sorriso de uma outra pessoa e diz, vai, eu quero esse sorriso aí. Aí, tu pega aquele sorriso e bota na tua boca o mesmo sorriso e fica estranho. Por quê? Porque não é a mesma pessoa. É diferente. A tonalidade da cor da pele da gente vai dar grande diferença na tonalidade do dente. Entendeu? Então, ah, eu quero uma cor mais clara. Mas se tu tem uma pele um pouco mais escura, o teu dente vai chamar muita atenção, muito claro. Vai parecer muito artificial. Então, tem que ter um pouco de cuidado nisso. Então, assim, são vários detalhezinhos que, às vezes, o paciente não sabe, né? Pra ele, ah, eu quero esse sorriso e tá tudo certo. Não. E a gente vai dando essas ideias, né? E aí, é feito, como eu falei, o mock-up, que ele é esse provisório. O paciente, ele vai escolher totalmente o sorriso dele. Ah, eu quero mudar isso aqui, a gente muda. Volta com o mock-up de novo. Até que o paciente aprova. Quando ele aprovar o sorriso dele, aí a gente finaliza. Aí nós escaneamos a boca do paciente novamente, com o preparo feito, mandamos pro laboratório, e aí finaliza em porcelana, por exemplo, né? Aí faz a cimentação, enfim, tudo certinho ali, pro paciente daí poder mastigar e abusar, né, do sorriso novo. Mas é algo muito legal saber de toda essa tecnologia envolvida, né? E tu falou um ponto interessante até, né, doutor? Essa parte de realmente quase acabar com o dente como fosse o original, que era realmente algo que muitas pessoas imaginam que seja assim, e principalmente quem olhar na internet vai ter essa visão. É, vai procurar na internet hoje, muito, na verdade, a gente tem que ter cuidados na internet, né? Principalmente na área de saúde, saúde como um todo, né? Porque o nosso corpo, o nosso organismo, não foi criado por uma máquina, né? Foi criado por Deus. Então a gente procura estudar, entender o máximo possível do nosso organismo pra poder tratar isso, né? Então tu imagina ser um médico que estudou aí 8, 10 anos, um dentista que estudou 8, 10 anos. Às vezes ainda precisa se aperfeiçoar mais ainda pra entender. Imagina uma pessoa que vai ali, publica qualquer coisa, uma foto ali, a gente já vai na internet, abre a foto e sai acreditando em tudo, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu sou bem preservativo, assim, nessa parte de internet. Eu sou um pouco cauteloso com os meus pacientes quanto a essa parte da internet. Não gosto muito disso porque eu acredito, assim, a internet é algo que evoluiu muito, né? A humanidade hoje é algo que a gente precisa da internet pra dar sequência, né? Só que os meios, né? As redes, enfim. Só que a gente tem que ter muito cuidado hoje porque tem empresas sérias que postam coisas corretas, só que tem aquelas lá que querem engajamento e aí acaba postando coisas que não... De fato, que é o fake news, né? Isso aí. E é um fato. Gente, o Donto Top é o Hospital do Dente aqui em Xancherê. Hoje a gente fez um bate-papo aqui com o doutor pra gente falar um pouquinho mais sobre diversos assuntos, mas tem muito mais pra gente explorar ao longo dos próximos dias também pra gente trazer muito mais pra todos vocês. Um ponto interessante, né, doutor? Realmente a saúde, ela começa pela boca, né? Eu nunca me esqueço que eu ouvi falar que teve pessoas que tem um problema de gastrite e tudo mais. Cara, tinha a ver com situações da saúde bocal dela, né? Então, ou seja, veja o tamanho da importância da pessoa ter o cuidado, né? Uma vez, por exemplo, qualquer coisa que era no dentista, arrancava um dente. Hoje não se faz mais isso, né? Não, não. Hoje a preservação, ela é o máximo, né? Então a gente procura preservar o máximo possível, seja de um dente, seja da parte de estrutura, enfim. O que for possível a gente preservar, a gente procura preservar, né? Desde mantendo ali uma coerência, né, no tratamento, uma segurança pro paciente. E como tu falou, Márcio, algo muito importante, que voltando agora àquele assunto da saúde, começar pela boca, cara, nem sempre o problema que a gente vai ter, ele vai iniciar com a dor. A dor, às vezes, ele vem lá quando o problema, ele tá totalmente agravado. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente já visualizou, já entendeu de muitos pacientes e salvou muitos pacientes de lesões bucais, câncer bucais, que conseguiram ser removidos, sabe? Por conta de vir fazer uma avaliação gratuita, tá? Vamos lá. A avaliação na Odonto Top, no Hospital do Dente, ela é gratuita. O raio-x panorâmico é gratuito. Então, o primeiro contato que você tem com nós dentistas dentro do Hospital do Dente, não tem custo, tá? É totalmente gratuito. Doutor, se eu quiser ir uma vez a cada seis meses, posso? É de graça? Sim. Uma vez a cada seis meses? Uma vez por mês também? Diferente. Mas a orientação é a cada seis meses uma consulta periódica. Isso é muito importante e nós não cobramos nada. Só se tiver algum procedimento pra fazer, que vai gerar custo. Se não, não. E, às vezes, numa avaliação gratuita, num raio-x panorâmico gratuito, tu visualiza um câncer que a pessoa consegue se curar em questão de semanas, sendo que não tava com dor, entendeu? Então, nem sempre um problema vai gerar dor. Às vezes, o dente só vai doer quando tu já precisa tratar um canal. Não vai doer quando tem uma cárie pequena. Ah, mas pode acontecer. Tu entende? Então, assim, são situações que a gente deixa como um alerta hoje aqui, né? Cuidem da saúde bucal, gente. É muito importante essa parte da saúde bucal. E a dor, ela não é momentânea. Ela, às vezes, leva tempo pra gerar essa dor. E, às vezes, pode, sim, gerar um problema, principalmente, de lesão bucal, de câncer de bucais, né? A gente já... Se procurar agora, assim, um assunto que eu vou dizer pra procurar na internet, procure, gente. Vocês vão ver várias pessoas que passaram por câncer bucais, enfim, perderam parte da boca por conta de não ir atrás, não fazer, né, consultas periódicas, enfim, que, às vezes, é algo de tu tirar ali meia hora de seis meses pra tu fazer uma avaliação. E uma coisa legal que tu falou até, doutor, muito importante é essa questão da pessoa ter essa regularidade no Dira ao Dentista, né? Cada seis meses o cara lá vai só dar o check-up, né? É tão importante pra você dar uma olhadinha e também tão bom a pessoa ir lá e dizer ó, tá tudo 100% porque a pessoa teve todo o cuidado, né? E numa dessas, né, numa situação que necessite, né, é a questão da prevenção também, eu acho que isso é o básico da vida de todo mundo que as pessoas têm que ter isso na sua vida, né? Mas você ir lá cuidar como tu falou, daqui a pouco você não tá sentindo nada quando vê que tá ali com um problema e pode ser resolvido de maneira muito melhor do que depois com muita dor e tudo mais e o problema ser mais agravado, né? Isso aí, prevenção, né? Prevenção, a palavra, resumidamente, ela é melhor prevenir do que remediar. Esse ditado muita gente já conhece, né? E na parte de saúde é isso, é muito importante, né? Prevenção, faz a consulta periódica, previne o que pode causar uma dor. Não tô falando só em câncer, né? Em lesões, enfim, bucais. Estou falando também que às vezes ninguém quer às vezes passar por um tratamento de canal, gastar um valor mais alto, enfim. Ah, vamos já resolver numa limpeza periódica, numa restauração que tu trata mais rápido, enfim. Então, prevenção, agenda um horário, né? Na clínica, faça sua avaliação gratuita, faça o seu horário X que também é gratuito e aí a gente vai conversando ali, explicando, né? Muito bem. Gente, pra você que ainda não conhece a Odonto Top, Hospital do Dente, o doutor já falou no começo da nossa entrevista que é a questão do endereço, mas eu quero que tu reforce agora também, doutor, pra que quem ainda não conhece, não veio até o Hospital do Dente, aí na Odonto Top, possa ter essa experiência também e, obviamente, poder desfrutar de toda essa tecnologia, de todos esses profissionais qualificados que ali se encontram, né? Isso aí. Então, a Odonto Top, ela fica localizada, nós temos clínica em Xaxerê, na verdade, a Odonto Top, ela é uma rede de clínicas, né? Até agora, tô com a camisa aqui da convenção que nós tivemos no último final de semana. Todo ano, a gente tem, com toda a rede da Odonto Top, né? Todos os profissionais, enfim, participam de uma convenção onde são dadas palestras, né? São três dias de convenções, de convenção que a gente faz, onde é dado palestras, mas, enfim, a gente vem agora nesse processo. Final do ano, temos de novo, em novembro, né? Então, assim, a gente tá sempre se aperfeiçoando, né? Procura entregar o melhor e pra entregar o melhor, tu precisa ir buscar o melhor pra trazer pra Xaxerê, né? Então, hoje eu fico muito feliz em estar aqui, né? Conversando com vocês, muito feliz em poder trazer a Odonto Top, o Hospital do Dente, pra população de Xaxerê e toda a região aqui também, né? Que nós temos muito pacientes de fora também, de Xaxerê. Então, ficamos imensamente gratos a todos, né? Que já passaram pela Odonto Top e também quero deixar o convite a todos, né? A clínica fica localizada no centro de Xaxerê, na Rua Coronel Passos Maia. O endereço é Rua Coronel Passos Maia 768, quem quiser procurar, né? Os contatos pra agendamento tem o telefone fixo, né? Que é o 3050-1135 e tem o WhatsApp também, que é o 99824-9717. Também temos as redes sociais, enfim, né? Que podem nos procurar aí. Procuramos postar bastante informações sobre saúde bucal, enfim. Então, fica o convite aí a vocês nos seguirem, né? A avaliar aí a clínica, procurar as redes sociais, mas principalmente vir nos conhecer pessoalmente aí. Toda essa conversa que hoje nós estamos tendo aqui através da tela, né? Podemos ter lá na clínica pessoalmente avaliando a boca, né? Avaliando a saúde bucal e entregando o melhor pra você. Muito bem! Tá aí, tá dado o convite, tá todo mundo aí realmente convidado a comparecer até o Donto Top, o Hospital do Dente e conhecer toda essa estrutura fantástica aí. Centro de Tchanxerê não tem erro, como falou o doutor. Chegou ali em frente a ótica confiança que tá há muitos anos no mercado. Chegou ali, você já vai ver na hora aonde tá o Hospital do Dente. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite pra estar aqui hoje e trazer todas essas informações pra gente e algo que a gente sempre fala, né? A saúde começa pela boca, é muito importante a gente sempre trazer todas essas informações pra que as pessoas cuidem-se realmente e possam ter uma vida cada vez melhor. Com certeza, Márcio. Eu que agradeço, né? Mais uma vez o convite de vocês. É um prazer estar aqui, né? Falando não só com vocês, mas com todo mundo que nos assiste, né? E agradeço de coração a toda a Tchanxerê, né? Por ter nos recebido em outubro vamos fazer quatro anos de Odonto Top, né? Do Hospital do Dente em Chancherê. Uma areia que vem crescendo cada vez mais. Então, podem ter certeza que o que depender de mim e o que depender da Odonto Top, nós vamos entregar o melhor tratamento pra vocês. Um abraço. Valeu! Tá dado o recado pra todos vocês, então. Hoje foi dia de falar de saúde bocal com Odonto Top Hospital do Dente. O doutor Wellington tava por aqui, trouxe todas essas informações super importantes pra todos vocês de casa. Fique ligado! Grupo Lance, o nosso lance é você! Tchanxerê Tchanxer